Eu quero primeiro agradecer a Deus, a minha paixão, depois o Eduardo, a Sandra e toda a equipe. Muito obrigado. Agradeço o que eu tive aqui, a convivência de todos vocês, e já vai que eu sei que ia estar falando da cena. Eu só agradeço, coração mesmo. Obrigado a todos. Obrigado.